Sou carioca O sol me derrete debaixo dessa pica Louva te mata Não dá pra desabotoar nem descascar a bexiga Fogo da raça Pequena que o samba é melhor quando o coro se estoura E se estoura E se estoura E se estoura E se estoura O tempo passa E nem o tecido da casa Pernambucana fica O tempo passa E nem o tecido da casa Pernambucana fica Sou carioca Se não é da gela, do ovo, do ovo, do ovo, da nuca Santa Teresa O tempo passa Pernambucana fica Pernambucana fica E nem o tecido da casa Eu também disse para o povo que eu esqueci A seat certa E não vaiileri Ainda bem Se inscreva no canal Se inscreva no canal